Para mim, muito da análise do futebol, muito da análise do jogo, ela parte em constatar e identificar vantagens que o seu time pode ter e desvantagens ou vantagens do adversário em relação à sua equipe. E analisando as peças, os personagens do jogo entre Atlético e Palmeiras, eu enxergava a maior desvantagem do Atlético em relação aos treinadores. Não falando mal do Filipão, para mim o Filipão faz um dos principais trabalhos do futebol brasileiro, mas entendendo tudo que o Abel pode proporcionar para a equipe do Palmeiras. O Abel é um craque. O trabalho que o Filipão faz é extremamente acima da média, mas eu ainda não via um jogo que o Filipão tinha mudado, um contexto muito adverso que o Filipão tinha mudado, a partir de uma leitura muito acima da média, uma leitura muito complexa, algo que o Abel já fez. Só que o Abel, ele é tão inteligente, mas ele é tão inteligente, que ele acaba, em alguns momentos, dando munição para os seus adversários. E o Filipão pode não ser, neste momento, um técnico que vive o auge como o Abel vive. O auge do Filipão foi em outra situação, quando treinou o Chelsea, quando treinou a seleção portuguesa, sendo multicampeão no futebol brasileiro, ganhando Copa do Mundo. A gente está falando de um treinador que ganha Copa do Mundo. A última vez que o Brasil foi campeão de uma Copa do Mundo, que a gente tem oportunidade, novamente, neste ano, de buscar o ex, mas a última vez foi com o Luiz Felipe Escolari no comando. E eu vou pegar uma declaração do Abel num jogo contra o Atlético Mineiro, que o Palmeiras se classifica. Palmeiras com menos dois, consegue passar nos pênaltis num jogo heróico, numa eliminação heróica. Só que o Cuca fala uma parada, que o Palmeiras estava muito fechado e tudo mais. E o Abel vai lá e dá uma resposta para o Cuca, que acho que ajudou muito o Atlético. E eu vou explicar absolutamente tudo, mas primeiro vamos ouvir o Abel Ferreira. O Cuca é um treinador extremamente experiente, com muitos títulos. Ele seguramente, quando vir este jogo, vai perceber que tinha muita gente por fora do nosso bloco. Tinha sete jogadores, tinha por fora do nosso bloco, por fora. E tu tens que ter gente por dentro para poder atacar a nossa linha. Ele tinha o Ponta, os dois Pontas por fora, os dois laterais abertos, os jogueiros ainda por trás e poucas jogadoras dentro do nosso bloco. Dentro do nosso bloco. Tinha que ter mais jogadores dentro do nosso bloco. Beleza, a gente já entendeu que o Abel, ele dá uma dica. Ele fala que o Cuca, ele não consegue agredir, ou seja, o Atlético Mineiro não consegue agredir o Palmeiras porque não tinha muita gente dentro do bloco. Ah, Tiago, mas o que significa isso? Ter gente dentro do bloco? O que o Abel está falando? Eu vou exemplificar para vocês. Vou botar aqui os famosos prints na tela. Mas primeiro eu vou mandar um salve para os nossos patrocinadores. KTO, Evolução Pisos e United Gym são empresas que possibilitam a gente estar aqui produzindo conteúdo. Agradecer muito esses parceiros, não só patrocinadores, mas parceiros. E obviamente mandar um abraço para o nosso querido e outro parceiro também. O cara que ajuda muito a gente no meio do direito, que é o Arnobach, o advogado do carro. Beleza? Então vamos tentar entender a partir dos lances dos gols. O que é estar dentro do bloco? O que o Atlético fez de certo que, por exemplo, o Atlético Mineiro não conseguiu fazer? E o Abel Ferreira entrega essa dica. Tem alguns quase 15 prints para a gente abordar e tem detalhes muito interessantes. Está com isso aqui. Você tem esse correto externo. Deixa eu diminuir esse lápis, senão vai ficar impossível de desenhar aqui. Você tem o correto externo, sabe? E se você escolhe o correto externo, você tem apenas um confronto aqui, né? Que é a do Kelvin, se eu não me engano, esse jogador mais aberto, junto ao jogador do Palmeiras aqui. Beleza? E você tem o Kelvin aqui, que é um cara que te possibilita muita qualidade para jogar dentro desse bloco. O que o Abel falou, o primeiro ponto é esse, o primeiro ponto para a gente abordar. E aqui a gente tem uma noção muito melhor, né? Você tem o Fernandinho aqui um pouquinho mais atrás, mas você vê quantos jogadores dentro do bloco. O Atlético tem Kelvin, o Atlético tem Pedro, o Atlético tem Pedro, o Atlético tem Pedro. O Atlético tem Terence, tem Roque, tem Romulo. Então, assim, a gente está falando de pelo menos cinco jogadores dentro do bloco defensivo do Palmeiras. Óbvio que isso acaba facilitado pelo fato do Atlético ter mais um jogador. E do Atlético ter optado por fazer escalações e substituições mais ofensivas. Pois, realmente, ter botado o time para frente. A gente precisa ficar atento nisso aqui. Era um momento que o Atlético, ele estava sendo eliminado da Libertadores. Então, ele precisava desse ímpeto ofensivo, desse volume gerado por essa zona, principalmente. Zona que eu digo, né? Zona de bagunça. Zona do campo. Beleza? Ou seja, diferente do Atlético Mineiro, o Atlético tinha jogadores dentro do bloco defensivo do Palmeiras. Aí você tem o Romulo botando essa bola com o Vitor Roque. E o Vitor Roque, ele aproveita o campo como mundo, sabe? Eu, às vezes, sinto que o Atlético, ele não usa profundidade da maneira que ele poderia usar. Olha o espaço que o Vitor Roque tem. O Vitor Roque, ele chega até o fundo. E, não sei se pela desvantagem numérica, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser por uma desatenção. Então, a gente vê o Vitor Roque chegando no fundo. E a gente vê o Terence com certa liberdade, sabe? O Romulo fica até cá. Depois da entrada que ele sofreu, entre os detalhes, você ter o Vitor Roque... Não, bom, você tem o Vitinho e o Papo. O Vitor Roque, ele poderia ser o jogador mais afobado, até pela idade dele, de querer cruzar essa bola para esses dois jogadores. Mas, provavelmente, o Whetton interceptaria o cruzamento. E o que o Vitor Roque prefere fazer? Ele prefere recuar para o Terence. E a gente vai ver também o benefício do passe para trás. O passe para trás, às vezes, é muito mal visto no futebol. Mas o passe para trás, ele tem um fundamento muito positivo. E o Roque opta tocar essa bola para trás para o Terence. A gente vai ver aqui, o Terence recebe a bola e acaba voltando mais para o Fernandinho. Então, assim, aquele momento de conseguir ter entrado numa área do Palmeiras, conseguir ter avançado com a bola, ganhado espaço, ele já não existia mais. Porque o Atlético, ele opta por retornar a bola. Por voltar essa bola para a intermediária. Mas aí eu já chamo a atenção de uma zona do campo. Sabe? Que é essa zona do lado esquerdo. Você tem aqui, claramente, um 3 contra 2. Você tem o extremo marcando o Pedrinho. Você tem o Marco Rocha, sabe? Num primeiro momento do Palmeiras. Mas o Marco Rocha também tem aqui no Vitinho. Porque você tem Gomes. Você tem Piqueires. Você tem Luan. Sem nenhum encaixe definido. Sabe que o Luan é o jogador, se é Rafael, não sei. Mas, enfim. Você tem uma série de jogadores aqui do Palmeiras sem encaixe definido. Basicamente, tem um encaixe mais próximo ao menino marcando o Terence. Beleza? A defesa do Palmeiras, ela sai. E nesse movimento da defesa sair e do ataque do Atlético gerar espaço. O que que aconteceu? Lembra que o Marco Rocha estava numa desvantagem? O Fernandinho percebeu essa desvantagem. Uma bola que o Fernandinho já tinha desenhado, mais ou menos, naquele quadro que a gente até mostrou a foto no canal. Contra o Flamengo, ensinando o Canobi uma jogada. Ele percebe a desvantagem. Mete a bola para o Vitinho. Já tem um confronto um contra um aqui. Beleza? E o Vitinho consegue fazer o que o Vitor Rocha já tinha feito. A cada profundidade. Aproveitar do espaço que tinha aqui. O Palmeiras, mesmo jogando em bloco baixo, não consegue controlar essa profundidade. Não consegue controlar esse espaço entre a linha defensiva e o goleiro. E o Atlético opta por explorar numa bolaça do Fernandinho. O que mostra que o Atlético consegue sim jogar por dentro. E que o Atlético tem jogadores de muita qualidade que permitem esse jogo por dentro. Muita gente me pergunta. Ah, por que não jogar com o Losango? Por que não fazer o 4-4-2? Que a minha resposta era muito essa. Pô, será que o Atlético vai conseguir jogar mais nesse corredor central? Dentro do bloco defensivo do adversário? Óbvio, era um contexto de estar com menos um jogador. Mas o Atlético mostrou que pode jogar por dentro. Pode jogar dentro do bloco adversário. Aproveita a profundidade numa bolaça do Fernandinho para o Vitinho. Vitinho cruza. E você tem aqui o Pablo na frente do marcador. Na frente do Gomes, se eu não me engano. E o Rocha. Sabe? A opção de ter mais jogadores dentro da área. A opção de ter jogadores mais ofensivos. Um volume ofensivo maior, até por isso aqui, pela desvantagem, te permite que... Ó, detalhe aqui. Cruzamento do Vitinho. A bola passa pelo Pablo no primeiro momento. E o Vitor Rocha, ele veio muito bem aqui. O Vitor Rocha, ele poderia bater. Mas eu não sei se ele teria ângulo para botar quase da linha de fundo a bola dentro do gol. Então, ele opta por tocar para o Pablo e jogar a coletiva. E o Pablo, assim, numa situação de conforto, ele empurra a bola para dentro. Então, vocês percebem quantos detalhes tem um gol? Vocês percebem quantos detalhes tem esse primeiro gol? Questão do passo para trás, explorar a profundidade. A bola perfeita do Fernandinho. Sabe? A desvantagem em cima do Marcos Rocha. Que a gente vinha falando que era um ponto fraco do Palmeiras. E o Atlético consegue explorar bem isso. Então, são muitos detalhes dentro do gol que mostram que o Atlético, ele estudou muito o Palmeiras. Que o Atlético sabia o que fazer contra o Palmeiras. E o Abel Ferreira, ele querendo ou não, ensinou. Sabe? Novamente, o que a gente vê aqui? O que a gente consegue ver aqui? Importante a gente bater nessa... Ai, calma aí. Importante a gente bater nessa tecla. Bloco defensivo do Palmeiras. Jogadores do Atlético dentro desse bloco defensivo do Palmeiras. Terence, Pablo e Boró. Que era basicamente um trio de ataque. Você tinha aqui um jogador mais aberto por esse lado. Que eu confio que eu não estou conseguindo identificar. Quem é nesse momento. E a gente vai tentar identificar agora. Aproximando aqui, talvez, o Romulo. Realizamente, o Romulo dando amplitude por um lado. Terence, dando amplitude por outro. Então, você tem uma linha de quatro jogadores aqui. Atrás do centroavante. O Atlético tinha jogador. O Atlético tinha opção de passe. E a bota aqui no Fernandinho. A gente é dado aquela pré-assistência. Sendo pressionado. Volta a bola do Kelvin. Lembra sempre o benefício do passe para trás. Dar passe para trás não é vergonha. Sabe? O Kelvin recebe essa bola. Avança. Sabe? Bela jogada do Periquito. Boa participação do Periquito. E encontra o Pablo. Que na teoria seria um centroavante para estar mais ou menos aqui. Ele está trabalhando nessa entrelinha. Para facilitar o jogo, né? Para facilitar o jogo de alguma maneira. O Pablo sempre teve essa movimentação. Muitos torcedores, inclusive, enxergam até o Pablo como meia. O Pablo recebe essa bola. E o que o Pablo faz? Aí eu vou chamar atenção para essa zona do campo. Sabe? O Pablo, ele caminha para trás. Dá para perceber o movimento do Pablo para trás. Ele atrai tanto esse jogador. Acho que é o Mike. Não sei. Tanto esse jogador. Para ficar nele. A vantagem numérica do Palmeiras. O espaço. Porque são dois jogadores do Palmeiras. Que marcam mais de longe. E o Pablo consegue enfiar essa bola nesse espaço aqui para o Teranjo. Sabe? Então, assim. O mole que uniu em mais situação. Possibilita que o Pablo dê uma bela assistência. Acho que era o Mike nessa jogada. E detalhe para o Kelvin. Não é um Kelvin que volta. É um Kelvin que vem à frente. Então, o Kelvin. Ele prende a atenção do Piquerez. Ele prende o Piquerez na marcação. E a gente vai ver como isso foi fundamental. O Kelvin recebe essa bola na entrelinha. Algo que a gente sabia que o Teranjo poderia explorar muito sem o Danilo. Sabe? O Danilo é esse cara que controla esse espaço do Palmeiras muito bem. E o Teranjo, ele tem finalização. Porque ele tem espaço. Ele tem tempo. Ele tem tudo. Detalhe. A bola bate em quem? Bate no Piquerez. Que estava com o Kelvin. Sabe? Eu acho isso um detalhe muito interessante. Eu acho isso um detalhe muito interessante. Sabe? Se o Kelvin não tivesse agido a área, agredido espaço, ficado nessa zona ofensiva, talvez o Piquerez seria esse cara responsável por sair da zona dele e vir pressionar o Teranjo. Teranjo não teria nem tempo, nem espaço para dar finalização. Mas o Kelvin, ele foi fundamental. Aí a bola acaba desviando. Entrando dentro do gol do Everton. Então, assim, vocês perceberam como o Atlético mostrou repertório, como o Atlético mostrou qualidade? E como uma declaração do Abel contra o Atlético Mineiro fez o Filipão, Paulo Turra, Wesley Carvalho entenderem como atacar de maneira mais consistente esse Palmeiras? Eu acho que o grande charme do futebol é esse. Buscaram os detalhes. O Atlético controlou muito bem os detalhes. E não é à toa que é finalista da Libertadores. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E aí E aí